O que foi dito ao meu início pelo Mário Jorge é importante e não importa não esquecermos a valorização do papel que a democracia de facto teve na construção do modelo de saúde. Quando o SNS foi criado, eu o deram um projeto. Isso leva-me a ter hoje se calhar uma visão também, não esquecendo esse passado que é fundamental e felicito pela iniciativa também dos médicos da periferia, acho que é um debate importante, mas preocupa-me também da ditadura dos 40% que hoje vivemos, em que 60% das pessoas não votam e enquanto alguém que representa também os portugueses num contexto de democracia representativa, isso mina as instituições democráticas. E temos de facto de trabalhar todos em conjunto para resolver este problema, porque também afeta a saúde, inquestionavelmente. Concordo com o que foi dito, que de facto o SNS é um processo contínuo, acho que as nossas intervenções aqui demonstram isso mesmo, há necessidade de irmos mais além constantemente, é isso que nos move. Bom, mas vou pegar uma coisa que o Mário Jorge disse, mas que é transversal a várias intervenções, inclusive da Carla, que é, e também de mais pessoas, sobre o que é, para que é os consensos e para que é os pactos. Eu penso que há duas formas de abordarmos esta questão, ou ir com abertura de espírito ou com desconfiança. E eu acho que é fundamental irmos com abertura de espírito e trabalharmos esta matéria com vontade de encontrar consensos concretos. Porquê a saúde, e foi a questão que foi aqui colocada, porquê então fazer um consenso sobre a saúde e não sobre outra área qualquer? Isto depois depende da visão que cada um tem da sociedade. Eu acredito que, se escolhermos a saúde como elemento de base para a construção de um consenso, um pilar consensual na sociedade, pode ser o início de uma transformação societal que depois toca em todas as outras áreas, que é inevitável para ter consequências diretas na saúde. É a meu ver. Porque nós temos um consenso em torno da saúde, que depois não toque na questão da educação, do planeamento urbano ou do ambiente, não será consequente nem irá trazer os resultados que daí advêm. Foi falada a questão das carreiras médicas. Sobre esta matéria, de facto, houve um trabalho extraordinário que garantiu hoje termos a qualidade que hoje temos. Paulo Mendo também teve aqui um papel importante à época. Acho que hoje, retomamos, enfim, nos últimos anos, as carreiras médicas, finalmente, depois de congeladas durante uma década. Mas há um aspecto que hoje temos que pensar também, e aqui penso que afinal também é uma reflexão para a qual eu deixo para a vossa reflexão interna, sobre a questão da certificação pós-graduada. Um médico hoje que decida não querer evoluir na carreira médica, não se sujeitar a avaliações perante os seus pares para evoluir na carreira, pode ficar um assistente hospitalar durante toda a carreira, sem ser sujeito a qualquer certificação. Ou qualquer médico que vá para a Assembleia da República durante 10 anos e não exerce a profissão, pode regressar no dia a seguir a terminar a sua profissão, sem que ninguém questione a sua competência técnica. E isso é algo que eu acho que deve ser muito importante, porque pode ser também um fator de risco. E há países que têm montado modelos de certificação contínua dos profissionais de saúde, não é uma reflexão que dê isto. Houve várias pessoas que falaram sobre a questão do privado, público. É importante que percebemos o que é que estamos a falar. O privado tem uma receita anual, neste momento, de 1,25 mil milhões de euros. Significa isto que representa, no total, menos de 15% do investimento total que o país faz em termos de saúde, de prestação de privado de saúde, para ser mais concreto. Desses menos de 15%, 30% da faturação dos privados é à conta da ADSE. E isto é assumido pelos próprios privados. 30%. E, portanto, a questão aqui que eu coloco é, a ADSE, que foi criada, como sabem, na altura, porque o Estado não quis aumentar os salários aos funcionários públicos, e, portanto, arranjou esta forma de dar um benefício, se faz sentido, de facto, continuar na esfera do Estado como está hoje. E que o que eu tenho defendido é que devem ser os beneficiários a gerir a própria ADSE. Sei que nem toda a gente concorda, é a minha visão, tal como hoje os bancários gerem o seu próprio subsistema, não que compete ao Estado estar a gerir um seguro de saúde, que é isto que faz, que ainda para mais que serve para alimentar uma máquina privada. E sobre isto, de facto, o PS até tinha esta posição no seu programa de governo, mas que desapareceu, do seu programa eleitoral, que desapareceu depois do programa de governo, mas que eu continuo a achar que nós não podemos ter o discurso de queremos defender um serviço público de saúde e depois é o próprio Estado a fomentar o próprio mecanismo que alimenta quase metade da receita do privado. Há aqui alguma incoerência. E depois fala-se nas PPPs, que eu tenho aqui também levantado. E sobre as PPPs eu acho que nós temos de ter um discurso muito realista. Porque choca-me, confesso, quando eu vejo um relatório que me vi há duas semanas da entidade reguladora de saúde, em que faço uma avaliação e que a conclusão, depois de ver o relatório todo, a conclusão a que chegamos é que, em termos de acesso e qualidade, não é melhor nem pior nem que público. E desde sempre, muito bem, não é melhor nem pior que público, na avaliação que a entidade fez. Então, quanto é que custa? Ah, e se nós não fazemos avaliações financeiras? E, portanto, continuamos a saber, consideramos sempre qualquer comparação possível. E, portanto, eu acho que, se queremos ter esta discussão, temos que ter uma discussão séria, com base em dados claros, e percebemos exatamente o que é que estamos a falar. Sobre a questão, o colega Sousa fez-me uma pequena provocação, sobre o PSD, devo dizer que eu nasci no Canadá, e hoje tenho intervenção pública, eu acho que foi muito fruto da educação cívica que aquele país me deu, porque eu sempre me preocupei com a comunidade em que me sigo. Quando cheguei cá, depois de aprender português, ali aos 12, 13 anos, comecei a ganhar uma ainda maior consciência crítica perante a sociedade, e entendia que devia ter um papel de intervenção na sociedade, que, na altura, foi por via da Associação dos Estudantes, por via associativa, e depois, mais tarde, entendia que devia ir mais além por via partidária. E, na altura, li todos os manifestos políticos de todos os partidos, inclusive ali da Câmara. E, na altura, eu revi-me plenamente na visão de Francisco Sá Carneiro. E eu sou um Sá Carneiroista, e é assim que me identifico no Partido Social. Devo dizer que no meu partido existem pessoas que concordam comigo, existem outras que não concordam comigo. Agora, o que eu lhe posso dizer é que continuarei a defender as ideias em que acredito, e que são assentos nesta visão humanista de Sá Carneiro também, para a sociedade, na qual eu acredito, e acho que, quando acreditamos em algo, devemos ter a coragem de assumir, e integrar os partidos, ou outros movimentos que nós entendemos, e lutarmos para a mudança da sociedade que nos rodeia. Fiquei muito bom. E, portanto, eu queria só deixar essa nota. Mas, registro a sua concordância de visão com aquilo que eu defendi, o que eu achei muito positivo. Sobre a gestão dos hospitais, fez uma crítica ao partido atual, e era importante compreendermos também quem é o partido atual. Porque, neste momento, há aqui uma gestão socialista apoiada pelo PCP e pelo Bloco de Sete. Neste momento, são os três que suportam esta visão que está a ser implementada. E, de facto, é chocante. Quando nós ouvimos o Ministro da Saúde em audição, como ouvimos, que o aumento, depois de críticas imensas à ausência de aumentos significativos na área da saúde, o aumento que se viu no Orçamento de Estado para a Saúde foi 200 milhões de euros, 230 milhões de euros. E o Ministro, quando vai à audição, é questionado porquê é que houve isto aumento. Como é que pretende investir isto aumento na saúde? E a resposta é muito clara. Vamos contratar mais enfermeiros, que é uma necessidade que todos nós concordamos. Foi aqui realçado também. E para pagar a redução para as 35 horas dos contratos. Bom, e pergunta-se, então, quanto é que representa a redução dos 35 horas? E o Ministro responde, há de custar entre 20 a 40 milhões de euros. Porque é uma coisa, eu não sei como é que não se chega a estas contas, porque o Ministério não consegue dizer. Mas pronto, vamos dizer, 20 milhões de euros à escala da saúde, mais 20 milhões, menos 20 milhões, percebemos que a moda de gestão atual é pouco. E, portanto, entre 20 a 40 milhões. E, portanto, significa que temos aqui uma margem de quase 200 milhões de euros. E eu disse, bom, é desta vez que vamos resolver as contratações dos enfermeiros. Entretanto, foi anunciado a contratação de enfermeiros de milhões. E o que é que estamos a fazer? Qual é a visão que existe para a saúde? Ele concorda, quer dizer, neste momento, apenas mudou. Se alguma coisa mudou, foi discurso. Aqui temos que criarmos um novo portal mais bonito, que basicamente juntou tudo o que existia com o layout mais bonito e pouco mais. Onde é que está toda aquela visão de transformação, de centrar a saúde no cidadão, no cidadão, no cidadão, por aí fora? Enfim, não existe, eu acho, forçosamente, que temos que ter esta discussão. Várias pessoas falaram também na questão da separação dos setores. Este é um debate que é antigo também. E eu já vi colegas a deixarem o setor público, ao terminarem, muitas vezes, o internato, até ganhar menos do que lhes é proposto pelo Serviço Nacional de Saúde. Porque no privado sentem que podem escolher o horário e ajustá-lo à sua vida familiar, ou porque no privado têm melhores condições de trabalho, ou porque no privado podem gerir o seu horário de trabalho com uma carreira de investigação, que é legítima e desejável, como muitas vezes também há um suplemento remuneratório que faça aquilo que eles iriam receber. Mas no final de dia há um elemento-chave que condiciona a decisão, aquilo que eu vi. Para além da questão do dinheiro, que todos nós que conhecemos, ninguém vive sem comandante. Que é a questão da valorização do ser humano, do profissional. E eu, tendo trabalhado quer no Amadora Sintra, quer nos Bovões em Coimbra, quer no Hospital Agas de Mísio e no Chloco, devo dizer que nunca me senti valorizado como profissional. E cada vez que eu tentava apresentar qualquer ideia que pudesse ajudar para melhorar o sistema, era postulado. E ainda era apelidado, muitas vezes, revolucionário. Porque estar a queremos ser no sistema. E, portanto, eu acho que nós temos que perceber que se nós queremos cativar as pessoas, naturalmente a questão remuneratória é crítica. Sem resolvermos esse problema, eu acho que nem é justo colocar-se esta questão da forma como foi aqui debatida. Mas também temos que mudar a forma como valorizamos os nossos profissionais. E isso leva-me à questão dos gestores que foi aqui falado. Nós já chegamos a um ponto que noutros setores também sofreram nisto mais cedo. E que temos que aprender com erros passando. Neste momento, um clínico brilhante, que durante 20 ou 30 anos da sua carreira, chega ao pico da sua carreira de diretor de serviço, ou o que seja, se quiser continuar a evoluir do ponto de vista remuneratório, tem que aceitar cargos de gestão. Isto compromete a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. A meu ver, nós temos que evoluir no sentido de ter duas carreiras completamente paralelas. No sentido em que eu possa atingir o pico do ponto de vista de remuneração e exercendo funções clínicas com os meus doentes. Para utilizar ao máximo aquele recurso humano que eu tenho, em termos de profissional, enquanto clínico, para continuar a fazer o seu trabalho. Exigir que um clínico que queira, de facto, ter um suplemento remuneratório e assumir-se que é uma evolução de carreira para administrador do hospital, a meu ver, prejudica o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Depois foram aqui colocadas algumas questões sobre a questão, foi o Eduardo, sobre a questão da abordagem geodemográfica versus os USFs. Apesar de tudo, eu acho que as unidades de saúde familiares têm procurado evoluir nesse sentido. A forma como foram criadas, de facto, começou com uma forma muito distante, que estão evoluindo, mas eu tenho defendido que, a partir do momento em que iniciamos um caminho de pagamento por performance, pagamento por indicadores, dentro do modelo do USFs, eventualmente pode ser um modelo que pode ser muito mais útil do que é hoje. Agora, tem que haver disponibilidade para todos os parceiros, inclusive aqueles que decidiram não formar o USFs, para revermos o modelo. E que tem que ser uma revisão do modelo e dos seus indicadores, e da forma como colhemos esses indicadores, que vá ao encontro da tal cenoura na comunidade. E eu acho que é possível encontrar-se esse novo modelo de gestão, mas isso implica a construção dos tais pactos e consciência, a abertura para isso, e a abertura também para repensar a própria gestão administrativa. Eu pergunto, no meio disto tudo, porquê é que servem as ANFS? As ANFS, as administrações regionais de saúde, hoje em dia, não servem. O seu propósito, pelo qual foram pregiadas, mais vale eliminá-las, com toda a franqueza, e vamos repensar a forma de construção. Hoje em dia, aí sim, de facto, é um depositário de nomeações políticas, que não faz sentido nenhum. Nós temos, de facto, de acabar com as ANFS, é a minha opinião, desde há muito tempo. Sobre a questão da valorização dos reformados, foi aqui dito. Isto permite-me falar sobre a questão das unidades de cuidados continuados. De facto, Portugal, a entidade reguladora de saúde, diz que temos uma necessidade de 14 mil, camas no nosso país, hoje temos 7 mil, e olhando para este dado, eu acho que nós não estamos a olhar para o problema concreto, o problema real, e acho que a professora Raquel falou neste aspecto também, nós temos que perceber que tipo de apoio é que nós queremos dar em termos de cuidados de saúde, na população sénior do nosso país. A Holanda foi o país que mais investiu em cuidados continuados, era o país do mundo que mais gastava em cuidados continuados no mundo. E até que tomou uma decisão e percebeu o que estavam a criar, eram depositários em todo o país, para idosos, e estavam a retirá-los da sociedade. Então já inverteram, eles já inverteram radicalmente, com enormes manifestações contra, como devem imaginar, da parte dos operadores públicos e privados nesse setor, e disse basicamente que os municípios viraram para os municípios e disseram os senhores recebem o dinheiro que nós estávamos a pagar às OCCs. deles. Mas, agora, gerem como quiserem. Se preferirem investir na formação e remuneração de cuidadores informais, de transformá-los em cuidados de cuidadores formais, até no próprio município, se quiserem criar programas de envelhecimento ativo dentro das vossas comunidades, é a gestão como quiserem. Não estou a dizer que eu defendo este modelo. O que eu estou a dizer é que, quando olhamos para outros sistemas de saúde, estão uns anos à frente, já assumiram que se calhar o caminho não tem que ser este, e tem que nos obrigar a refletir. O Pedro depois tocou aqui numa questão fundamental, que é a questão do desemprego, que, enfim, está abarcada na questão mais alargada dos determinantes sociais de saúde. É óbvio que o desemprego é mais um desses determinantes. Quando nós olhamos para a forma como a imposição das medidas de austeridade ocorreu no nosso país, eu concordo que era preferível não termos tido uma troca no nosso país. que foi lamentável termos deixado o país com um memorando assinado para o país ter que executar. Agora, aquilo que nós sabemos, e ainda agora saiu o relatório da primavera, que em vez de fazer a análise do ano pela primeira vez fez a análise da década, mas diz algo que é muito importante, que é, nós, em termos de impactos reais daqueles momentos de austeridade que temos vivido desde 2009, só vamos compreender daqui a uma década, quando olhamos para os impactos reais na saúde. É indiscutível que o desemprego também tenha esse impacto negativo pelo impacto social que isso tem e, portanto, nós, neste momento, objetivamente, temos que ver como desígnio social, continuar a garantir que as pessoas possam sair do desemprego. Mas não é apenas sair como muitas vezes saem, quer dizer, para situações de remunerações que apenas lhes retiras da estatística. É para que possam ter vidas dignas e que possam, de facto, tomar novamente conta e autorealizar-se na sua vida profissional. Mas também é importante ter noção que os anos de austeridade vivemos sob o aluno morando, 65% da redução de custos, portanto, como eu disse, foram 1.000 milhões de euros por ano da saúde. 65% foi à conta da indústria farmacêutica e dos dispositivos médicos. Outros 22% foi à custa dos salários dos funcionários públicos. E, portanto, na realidade, o maior impacto da austeridade foi, paralelo ao satélite, à própria saúde, nos vários impactos negativos que teve nos vários contextos sociais e da economia. Foram muitas perguntas, vou passar mais... Eu sei que temos de terminar e quero dar tempo também à professora Raquel para intervir. Só em relação à indicação de cargos públicos, eu defendo que, de uma forma muito transparente, de uma vez por todas, o Estado tem de definir o que é que são cargos de nomeação e o que é que não são. Os cargos de nomeação, quando o governo cai, caem esses cargos automaticamente. E depois, atualmente, temos cargos de nomeação disfarçados, também temos que acabar. E temos que ter um processo que seja meritocrático e totalmente transparente. Em relação à questão da liberdade de escolha e da questão da concorrência entre público e público, que foi aqui uma questão que também é importante levantada, eu entendo que essa concorrência público-público pode funcionar, se for uma concorrência para a melhoria dos indicadores de saúde comunitários. E, quando toca à escolha do doente e à liberdade de escolha, concorda em absoluto que, então, com os níveis de intercípio à saúde que nós temos no nosso país, não é sério dizer que o doente pode escolher o que quer. Porque o doente vai escolher, de facto, o serviço que mais perigo de comunizia. Agora, eu acho que o médico do híbrido pode ser um gestor do doente, pode ajudar a tomar decisões em conjunto, por exemplo, mas, por outro lado, eu acho que nós temos que aprender também, compreender e ouvir o doente. Porquê é que escolhe a Fundação São Paulo e Mundo ao invés do IPL? Porquê é que faz essa opção? Porque a verdade é esta. Ainda agora, a colega que eu substituí no Parlamento, faleceu com um câncer de colo de luta. Eu acompanhei-a desde o momento de diagnóstico e fui ao IPL e fui à Fundação São Paulo. E, quando ela, depois ela faleceu, um mês depois, recebeu a carta para ir fazer a primeira TAC. E ela acaba por ser sempre seguida na Fundação São Paulo e Mundo. Portanto, o que nós temos que fazer é garantir a transparência absoluta sobre os indicadores de saúde entre todas as instituições públicas e privadas. Por exemplo, uma das coisas que foi criada no governo anterior foi a plataforma de dados de saúde. Acho que foi um passo importante para garantir uma maior ligação entre instituições de saúde. Agora, como é que é possível? Num país como o nosso, não se ter integrado logo os privados. Para permitir uma ligação em todo o sistema. E permitir uma comparação entre todas as unidades. Nós temos que comparar todos. É a minha visão. Sobre a fuga de médicos para o privado, eu já falei sobre a questão salarial por aí de fora. Liberdade de escolha também. Sobre porque é que eu acho que os consensos são importantes também, já disse. Dizer-vos apenas, e não falo mais, que haveria muito mais para dizer. Agradecer mais uma vez o convite. Dizer que eu acredito que os consensos na saúde podem ter o efeito de cascata sobre toda a sociedade para construirmos a sociedade que sirva os interesses de cada um dos cidadãos. E por isso, eu acho que este tipo de debates também são importantes. E agradeço-lhes a opinião do convite. Obrigado.